A equipe econômica do governo Lula vive um impasse. O presidente prometeu aumentar o salário mínimo, mas o impacto financeiro da medida pode frustrar os milhões de trabalhadores que recebem o piso. Na teoria, o mínimo deveria ser capaz de fornecer o básico para uma família viver com dignidade. Não é o que acontece. Em São Paulo, por exemplo, o valor da cesta básica representa 96% do salário mínimo nacional vigente, de R$ 1.302. O piso só chegou a esse valor em dezembro, quando o governo Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória já no último mês de gestão. Foi o único reajuste acima da inflação aplicado na gestão passada. Ainda antes de assumir o Palácio do Planalto, Lula já havia proposto elevar o valor do mínimo para R$ 1.320, um aumento real de quase 3%. Mas aí surgiu um problema. Os técnicos do Ministério da Fazenda descobriram o aumento de gastos com novas pensões do INSS. E essa despesa está atrelada ao salário mínimo. Se o piso subir, o buraco fica ainda maior. Caso o valor de R$ 1.320 entrasse em vigor este mês, a Previdência teria um gasto extra de R$ 6,8 bilhões. Dinheiro que ficaria fora do teto de gastos. O desafio da equipe de Lula é aumentar o mínimo sem piorar a situação das contas públicas. A avaliação é de que manter o valor como está seria um desgaste político muito alto. E para fechar essa fatura e chegar a um acordo, o presidente Lula e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vão se reunir com representantes das maiores centrais sindicais do país nesta quarta-feira. A expectativa é que na mesa de negociação haja espaço para avançar ainda mais. Iniciamos uma mesa de negociação com o ministro Luiz Marinho a respeito do salário mínimo para que nos próximos 90 dias a gente tenha uma proposta de nova política salarial do salário mínimo. Uma das soluções apresentadas por economistas para diminuir o custo do aumento é a possibilidade de desindexar as despesas da União do reajuste do salário mínimo. A primeira questão é trabalhar um pouco, você desatelar esse nó que criaram com relação ao salário mínimo. Então tudo isso tem que ser considerado quando você estabelece uma política de salário mínimo. Não é só o valor, o importante é você dar dignidade para o cidadão.